Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Muito bem, segunda-feira, 30 de outubro de 2023, conforme prometido, eu vou colocar para vocês a fala do presidente da EPR durante audiência pública na cidade de Ouro Fino. Foi sexta-feira, na Câmara Municipal, tá? E ele, é o doutor Sr. Zé Carlos, ele vai falar, vou deixar a explanação dele na íntegra, aí vocês tirem suas conclusões, não tem fala de mais ninguém, tá bom? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, perfis oficiais do Facebook passando na sua tela neste momento aí, tá bom? Se inscrevam, Facebook tem bastante coisa interessante, vídeos curtinhos de 3 minutos, notícia, pum, direto, na veia, tá? Vai lá, na sequência vem aí o Sr. Zé Carlos, presidente da EPR, na sua explanação que vai ser feita na rodovia. Oi gente, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês do Bibas Restaurante, é o melhor local em Ouro Fino para você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes e a sobremesa é grátis. Então, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço, ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade que essa casa concede para que a gente possa também compartilhar informações relevantes da concessão, da concessionária nova que se instala há sete meses aqui para prestar serviço, para conduzir investimentos regulares e consistentes na administração dessas importantes rodovias da região sul de Minas. Nós trouxemos aqui, senhores, uma rápida apresentação que mostra um pouco o que é a característica da concessionária, a característica das rodovias que ela administra. Eu prometo não cansá-los também, vou passar rapidamente com muitas informações que vocês já detêm, já sabem, mas eu queria chegar no ponto final, talvez, dessa apresentação e compartilhar com todos aqui o que nós revimos junto com a CEINFRA para antecipar atividades na AMG 290 que estavam previstas, como foi mencionado pelo defensor público, pelo senhor defensor público, estavam previstas para o ano 2 da concessão. Nós estamos trazendo para agora, imediatamente, para completar as intervenções. Então, primeiro, esclarecer a todos aqui que eu acho que é importante que o contrato de concessão traz quatro etapas muito distintas. A etapa que nós chamamos de trabalhos iniciais, que são os dois primeiros anos, que ela tem um objetivo. E nós vamos mostrar por quê. O objetivo era conferir condições funcionais renovadas imediatamente para as rodovias, dado que nós tínhamos, no cenário anterior, as rodovias que nós herdamos na concessão tinham velocidades muito baixas, condições de segurança muito baixas, tempos de viagens inadequados até para o potencial da região, para o potencial de ligação entre as cidades. Então, os dois primeiros anos são relacionados a isso. Na sequência, vem a etapa de recuperação, aí sim uma etapa mais consistente, que nós, pela importância da MG290, é lógico que nós vamos, na etapa de recuperação, que vai do ano 3 ao ano 6, a MG290 nós vamos começar primeiro, porque ela cumpre um papel bastante importante, nós vamos compartilhar esse planejamento de ataque das rodovias, depois de feitas essas correções funcionais, e essa etapa vai conviver com um programa de ampliação, que, de fato, mudou entre as versões originais do projeto, mas a versão final que veio a leilão e que nós assumimos é a versão que está aqui, que nós vamos contar para vocês aqui, vamos compartilhar mais uma vez. Mas eu queria destacar um mecanismo que tem no contrato de concessão, que, na minha visão, na nossa visão como concessionária, é um mecanismo também que permite incluir investimentos novos que tenham interesse público por trás, para que seja feito o mais rápido possível. Esse mecanismo, ele até, me permitam compartilhar, ele é uma evolução regulatória em relação até a outros contratos, até contratos no ambiente federal, contratos em São Paulo, que às vezes ficam anos discutindo incorporação de investimentos adicionais em contratos, com esse mecanismo a expectativa é que essa incorporação seja muito mais rápida. É isso que nós vemos. A concessionária tem o papel também de identificar necessidades do ponto de vista que a rodovia vai mudando. Em 30 anos ela vai mudar de tamanho de demanda, de tamanho de tráfego, de necessidade de obras. E, analisando o interesse público através de ofícios, daquilo que chegar para a CEINFRA, que hoje é a administradora do contrato, pode-se construir um trabalho técnico rápido para eleger quais novos investimentos podem ser priorizados no âmbito do contrato. Também no ano 3 inicia essa fase de ampliação. E, a partir do ano 6, a expectativa desse contrato é que as rodovias aí sim vão estar reconfiguradas, modernizadas, estabilizadas. E aí tem um período de manutenção que nunca mais permite que as rodovias cheguem em estados como nós recebemos. Por vários motivos, não cabe aqui comentar. Por favor, podemos passar. Só para mostrar algumas imagens do desafio da concessionária, já na largada, antes mesmo de a gente assumir a concessão, nós tivemos na 459 um evento muito importante, muito grande, que gerou uma paralisação da rodovia por um tempo. E a CEINFRA atribuiu a nós a missão de corrigir esse problema logo no começo do nosso contrato. Por favor, podemos passar. Pode passar, por favor. Nós também nos deparamos com várias condições insuficientes da rodovia. Isso não é novidade. É por isso que a política pública de conceder chamou um projeto de concessão, colocou um chamamento para que empresas avaliassem e trouxessem soluções para problemas como esse, soluções regradas pelo edital, pelo contrato de concessão. Por favor. O que nós já fizemos em sete meses de vida, também é importante destacar. Eu sei que tem muita coisa por fazer, não podemos fugir disso. O que eu quero declarar aqui, o nosso compromisso de, numa toada técnica adequada, a gente perseguir essas realizações, mas nós já realizamos 170 milhões de investimentos, geramos mais de mil empregos entre diretos e indiretos, isso continua. e nos próximos cinco anos, além dos 170 milhões, nós previmos já e já estruturamos investimentos que vão para casa dos 710 milhões. isso é bastante relevante, por favor. E proporcionamos cenas como essa que reconhecemos que não é suficiente, o nosso papel é continuar, fazer mais, cumprir o contrato, tem muitas realizações por virem, mas é importante destacar que já mudamos também tempos de viagem, condições de segurança, aspectos que incomodavam a população e incomodavam os usuários antes, estão sendo solucionados, e rodovia é um projeto de médio prazo, é impossível fazer em sete meses todas as correções, tem que seguir um roteiro técnico, que é isso que a gente se propõe. Por favor. Podemos passar. Aqui eu não vou perder muito tempo, mas só destacar que, por exemplo, novos revestimentos em rodovias, vocês observam que às vezes são sessões que estavam mais críticas, a gente teve que atacar primeiro, com várias técnicas, e a ideia agora é ir fechando essas intervenções para proporcionar novos revestimentos em boa parte da malha. Embora eu devo destacar aqui que, já falei no início, a fase de recuperação, essa sim vai fazer um novo projeto de revestimento das rodovias, que vai perdurar, e vai tratar também todas as pontes, viadutos, é isso que está previsto tecnicamente no edital. E faz sentido ser assim, porque também precisa ter um preparo técnico, um preparo de projetos que antecedem essas fases. Por favor, podemos passar para não... Nós também iniciamos a operação, e isso é importante dividir com todos aqui, a operação também traz um complemento à infraestrutura do ponto de vista de segurança do usuário, de fluidez. A gente constata muito nessas rodovias que não têm acostamento, que às vezes veículos quebrados sobre faixa, eles acabam interferindo na fluidez e nas condições de segurança. Então, ter recursos do tipo guincho pesado, ter bases operacionais, ter um centro de controle operacional para poder lidar com esses eventos, faz muito sentido, e eu acredito, nós acreditamos, pela experiência de projetos de concessão, que isso vai ser percebido cada vez mais. Além de guinchos, não há dúvida que ambulâncias que prestam socorro de atendimento pré-hospitalar vai fazer também muita diferença. Por favor, podemos passar rapidamente. Só para ter uma ideia, aqui no sul, em todas as rodovias que incluem a MG290, só em 15 dias de operação que nós iniciamos o serviço, nós temos números de atendimentos bastante significativos. São quase 800 atendimentos de usuários que antes da concessão tinham outras providências ou não tinham atendimento nenhum. Com a concessão, o usuário passa a se sentir, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso trabalho, o usuário passa a se sentir acompanhado, monitorado, e passa a sentir a concessionária presente. Isso é um trabalho crescente que nós vamos fazer. Por favor. A concessão também vai acabar repassando 340 milhões de ISS aos municípios, pelo conceito de extensão de rodovia de cada município, que faz parte da concessão. Então, a distribuição é proporcional à extensão de rodovias. Podemos passar, mas essa é uma consequência da concessão, que é importante também comentar, porque isso também pode ajudar nas políticas públicas da região, das cidades. Há também plano de investimentos para o futuro. Nós vamos chegar a 4,5 bilhões de reais investidos. E aí está previsto, especificamente, em todos os segmentos, 39 quilômetros de faixas adicionais, 335 de acostamentos, as rodovias não têm acostamentos, então o projeto vai prover pavimentação de acostamentos, um contorno viário, 20 trevos, e tem esse conceito aqui dos investimentos pré-autorizados. Eu queria voltar a destacar isso, que isso permite que temas como faixas adicionais, como terceira faixa na MG290, sejam acelerados, sejam traçados, sejam incorporados. A gente vê ali, talvez, 6 quilômetros, já se fala nisso, 6 quilômetros de mais imediato, mas pode chegar, só na 290, cerca de 27 quilômetros de terceiras faixas, que me parece que são os estudos anteriores que chegaram a isso, dependendo do comportamento da demanda, poderiam ser incorporados 27 quilômetros. Não há dúvida que isso melhora o desempenho operacional da rodovia, e é necessário trabalharmos, trabalharmos, eu diria, até que juntos, para incorporar isso no contrato e poder realizar isso o mais rápido possível. Outro destaque importante, que nós percebemos também que geram dúvidas, nós queremos até ampliar a nossa capacidade de esclarecer sobre isso, é o desconto de usuário frequente. Por favor, eu não vou perder muito tempo aqui, mas depois nós vamos divulgar também, no nosso site já tem até pop-ups sobre isso, informações para que as pessoas acessem, entendam um pouco mais como é que funciona o desconto de usuário frequente, que benefício ele gera para aquele usuário de veículo de passeio que possui um tag eletrônico no carro, ele já está automaticamente cadastrado, não precisa fazer providência, suas passagens vão ser registradas, e no final de 30 dias, naquele mesmo pedágio que ele passou, ele vai ter uma tarifa média muito menor do que a tarifa de face. Então, nós trouxemos aqui, pode passar, por favor, nós trouxemos também um exemplo, por exemplo, para Santa Rita de Sapucaí, lá na BR-459, onde a tarifa média chega a cair para a ordem de R$ 5,00, um pouco mais de R$ 5,00, para um usuário que tenha 20 passagens por mês, que é aquele usuário, normalmente, de movimento pendular, que trabalha de segunda a sexta. Isso é só para que a gente consiga também explicar mais, antecipar mais o que é esse benefício de desconto. Por favor. Por favor, podemos passar? Conexão 4G também, eu nem vou perder muito tempo com isso, só para não cansá-los, mas é uma inovação que nós trouxemos para o sistema rodoviário. Essa é uma medida além do contrato, nós estamos agora com isso já oferecido, estabilizando, os sinais estão aumentando a cada dia, é isso que nós vamos fazer. Por favor. E, por fim, agradecendo aqui o tempo dispensado, por favor, podemos passar? Nós queríamos falar especificamente da MG290, mas eu não vou perder muito tempo aqui com o que já foi feito. Vamos passar, por favor. Eu queria compartilhar com todos aqui um pouco, e peço desculpas se a linguagem não estiver adequada aqui, mas é a MG290 que tem no nosso trecho essa extensão que vai de Pouso Alegre até a divisa com São Paulo, passando por Jacutinga, Ouro Fino, Inconfidentes e Borda da Mata. A gente só tentou fazer um esquemático aqui para mostrar que no contrato de concessão ele estava previsto para o ano 1, e essa fase de trabalhos iniciais ela tem dois estágios distintos. Um estágio que a concessionária tem que chegar até o nono mês, e o que foi descrito aqui está perfeito, a MG290, por algum motivo, antes do edital publicado, antes do leilão, ela foi separada, então os compromissos de pavimento desse marco do nono mês ficaram para o segundo ano. E é isso que a concessionária atacou, fez as correções funcionais mais básicas, implementou uma série de medidas de segurança, defensas, limpezas, mas nós agora resolvemos também interagir para antecipar a segunda etapa. O que nós vamos fazer? Novos revestimentos de pavimento em algumas sessões, por exemplo, Borda da Mata e Ouro Fino, como segunda etapa que a gente está trazendo do futuro, do segundo ano, vamos chamar assim, e, por favor, uma linguagem muito rápida, também os complementos de correções funcionais em todas as sessões que faltavam do projeto, fechando, cobrindo toda a extensão da MG290 e, como foi usada aqui, colocando ela no mesmo patamar que as demais rodovias que cumpriram esse marco do primeiro ano, o marco dos nove meses que nós estávamos falando. Então, a gente está antecipando isso. A nossa expectativa, já começamos a atuação lá em Borda da Mata, vamos, a partir agora, da semana que vem, também intensificar essas outras sessões que nós mostramos para fechar a rodovia como um todo e passar uma sensação de trafegabilidade melhor em toda a extensão. Nós temos, como estava definido pelo edital, um tratamento mais crítico no primeiro ano e um tratamento no segundo ano. Antecipamos isso por primeiro ano. Peço que conclui, por gentileza. Já concluí. Muito obrigado pela oportunidade. A ideia era compartilhar que a MG290 tem mais investimentos e tem a possibilidade de incorporar terceiras faixas também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Oi, gente. Eu sou a Eloísa, aqui do Café do Matão. Sou aqui para falar da promoção. Cada cinco embalagens devolvidas, você ganha um pacote cheio e um botãozinho para concorrer a uma televisão de 32 polegadas no final do ano. Vem participar. Tá aí. Agora vocês tiram suas conclusões com relação ao que foi falado tanto no primeiro vídeo, falas de alguns representantes ou... ou... vou até fazer uma devagação. Vou comentar de falas lá de trás porque como o vídeo anterior estava muito longo, eu preferi ficar quieto, não falar muita coisa, mas... muita gente fez politicagem, muita gente fez devagações. Teve uma armadilha preparada para... o prefeito de Orofino, né? Tentaram fazer uma armadilha, tentaram colocar que ele sabia aquela coisa toda. Ele negou, vocês viram lá no final, né? Mas... tem gente que aproveitou só para fazer palanque, tá? Só palanque, infelizmente, né? E... aí tem gente que falou que... que tem gente que quer usar rodovia só para ter like, aquela coisa toda para ter curtidas, não é o meu caso. Eu estou aqui para brigar, né? para colocar, expor, porque não adianta só o pessoal falar se não tiver exposição da imprensa, tá? E sem imprensa e sem jornalismo não tem democracia, tá bom? Deixa o governo calar a boca da imprensa para vocês verem o que vai acontecer. Aí sim, vocês vão ver o que vai acontecer de ruim. Mas é isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações aqui, passando para vocês. perfis oficiais do Facebook na sua tela neste momento. Eu vou ficando por aqui, em qualquer momento eu volto com muito mais informações. Valeu, até a próxima! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.